Oi, gente! No vídeo de hoje nós vamos concluir o processo de consultoria de imagem e eu vou trazer para vocês as etapas 4 e 5, produções e entrega de dossiê. Falando especificamente da etapa de produções, a gente pode optar por alguns caminhos. O primeiro é seguir uma sequência previamente estabelecida. O que é isso? A gente pega, por exemplo, uma calça em alfaiataria e vai fazer todas as produções possíveis com essa peça. Depois a gente pode partir para uma saia lápis, para uma saia godê, para uma bermuda em alfaiataria, uma calça jeans e por aí vai. Esse é um formato. O segundo formato é estabelecer ocasiões específicas para o uso das peças. Então, fazer um grupo de looks para trabalho, looks para sair, looks para academia, tem quem escolha isso, looks para viagem. Então, esse é também um tipo de formato, uma metodologia aplicável. E finalmente a gente pode optar também pela escolha de peças específicas, como é o caso da Fernanda, que optou por trabalharmos peças que ela tem mais dificuldade, que são peças que costumam ficar no armário dela por anos e anos. Como ela contou na primeira etapa da consultoria, no primeiro vídeo que a gente trouxe aqui no canal sobre o assunto, ela falou que uma das maiores dificuldades dela, usar uma roupa de forma diferente da que ela comprou para compor. Então, assim, provavelmente ela comprou uma calça para usar com uma blusa e ela tinha muita dificuldade de ir um pouco além disso. E é exatamente isso que a gente vai trabalhar. Bom, então, para darmos início aos nossos trabalhos hoje, vou chamar a nossa cobaia. Oi, Anitta! Oi, tudo bom? Quanto tempo! Então, conforme combinamos, a estratégia adotada para a Fernanda para o dia de produções dela foi a escolha de peças-chave para a gente trabalhar e multiplicar os looks em cima dessas peças. E, assim, uma coisa que ela destacou logo no início, no dia da entrevista dela, foi a tal da calça preta Destroy It. É, na verdade, o que acontece? Eu comprei essa calça no início do ano e fiz ela uma vez até hoje por dificuldade, porque vocês vão ver, ela é uma calça bem cheia de informações. E é uma calça linda, que estava super encostada. Super. Na sua opinião, era uma calça... Você estava quase arrependida de ter comprado? Estava, estava arrependida. Porque roupa boa é aquela roupa que a gente usa até valer todo o dinheiro investido. Então, roupa encostada no armário não é uma aquisição bem-vinda. Com vocês, então, a famosa ditacuja calça preta Destroy It da Fernanda. Ela tem um formato próximo do skinny, ela é Destroy It, ainda tem o que a Fernanda chama de colar. Vários colarzinhos. Em cada um dos rasgadinhos ainda tem os colares, que, inclusive, ela atribui a isso um pouco da dificuldade que ela tem de montar. Então, eu falei pra ela, não se preocupar, nosso desafio, inclusive, assim, essa é a minha especialidade, multiplicar mesmo produções num look que a pessoa não dá nada por ele, ou que realmente mostra a maior dificuldade do mundo, isso realmente me desafia. Então, nós vamos partir dele. Tão ansiosa. Animado? Muito. Tão boa. Como exemplo aqui pra mostrar pra vocês, a gente escolheu a famosa calça preta Destroy It da Fernanda, mas a gente vai passar horas e horas aqui trabalhando em várias peças do guarda-roupa dela. A terceira peça incrementa o look com muita sofisticação e atualidade. O blazer, assim como o cardigan, são excelentes opções pra dar várias caras ao visual. O colete também surge aí como uma peça super coringa. Aposte ainda nas jaquetas, nas bandanas, nos cintos, no pulserizo, nos maxicolares, nas sobreposições, nos lenços, por aí vai. Outros elementos que agregam muito nessa tarefa de pensarmos além do que temos costume é trabalharmos com o conceito de verticalização. O que que é isso? É usarmos e abusarmos da terceira peça no sentido de criar essa linha vertical que sempre dá uma sensação de maior alongamento, que é uma linha que a gente chama de alongadora, deixa qualquer silhueta mais longe-línea e, por isso mesmo, mais elegante. Outra ideia também, muito usada na consultoria de imagem, é a ideia da mistura de estilos e estampas. Isso confere mais atualidade, elegância e mais poder a uma produção. Uma dica bacana é usar camisa jeans no lugar de jaqueta jeans no momento das sobreposições. Ela ocupa menos espaço e, por isso mesmo, menos volume. Outra coisa muito importante são as barras de blusa e calça que jamais devem ser afofadas. Não passam aspecto de roupa adequada. Tons escuros na parte de baixo contraem e criam ilusão de ótica de menos volume e vice-versa. Se quiser estampa, pensem em fundo escuro e estampa pequena para o efeito de contrair, diminuir o volume. Isso considerando o biotipo de pera ou triângulo, que é o biotipo da Fernanda. Bom, gente, várias horas depois, é um processo até cansativo, mas é muito gostoso, né? De muitas descobertas. Então, assim, a gente pegou mesmo várias peças-chave da Fernanda, como vocês viram algumas aí, mas aí a gente se estendeu por horas, multiplicando tudo que era possível mesmo para facilitar o dia a dia da Fernanda, a vida dela. E ela vai contar um pouquinho para a gente de tudo isso, o que ela está achando. Uma das coisas que mais me chamou atenção é que, durante o processo de compras, eu ficava sempre assim, Ana, você está esquecendo da minha calça? Ana, você está esquecendo da minha calça? Em nenhum momento ela fez eu comprar uma blusa para aquela calça. Vocês viram o que aconteceu? Ela multiplicou aí, no mínimo, em 10 looks, o que eu fiquei, assim, muito satisfeita e muito surpresa, positivamente. É, porque, exatamente, a gente não pode ficar preso a peças. As peças têm que nos libertar. Então, assim, comprar uma peça no intuito de usar com outra especificamente é uma coisa que chega a limitar. Lógico que isso pode acontecer em determinadas situações. Às vezes, a gente tem que pensar um pouco além disso. Eu aprendi a intercambiar várias outras peças que eu ficava presa nisso. Presa um pouco até, assim, em questões de cores, tons, assim, né? De ousar ou não. É até mesmo porque eu não experimentava, que eu já achava na minha cabeça que não, isso aqui não vai combinar, eu sequer colocava e olhava para o espelho. E hoje eu tive várias surpresas que experimentando, olhando para o espelho, pode dar até. Não custa nada. É, e é exatamente isso. Acho que nessas horas o espelho, mesmo longe da consultoria, assim, a gente em casa com o espelho mesmo, isso é um processo muito saudável. A gente tem que realmente experimentar, tem que ousar um pouquinho, porque é nessas e outras que a gente tem várias descobertas positivas, como foi o caso. E aquela questão que a gente, que eu comentei, que eu sou muito prática e tudo, eu acho que me ajudou. Mesmo, talvez, eu tendo que agregar mais peças, agora eu não tenho tanto que ficar pensando no que eu vou vestir. Eu sei que aquilo vai ficar bom e quais as cores que vão me ajudar, eu acho que deixou mais prático. Mesmo eu agregando mais peças. Exatamente isso. O poder da terceira peça, ele não é só no sentido de deixar a pessoa com mais informação, mais atual, mais elegante. Não, ele vem exatamente para facilitar, porque muitas vezes a gente sai com uma camisa e uma calça e olha no espelho e vê que está faltando alguma coisa, tem alguma coisa ainda sem graça, a gente não está atingindo o objetivo que a gente queria, exatamente porque está faltando a tal da terceira peça. Então, quando a gente fala do poder da terceira peça, realmente não é à toa. Você viu isso na prática, né? Falando assim do closet cleaning, como a gente já falou, não doeu, foi super tranquilo. E agora então, concluindo o nosso processo final, mas agora é a etapa final mesmo, a gente vai para a entrega do dossier, que como eu contei para vocês, é onde fica documentado por escrito tudo o que a gente fez ao longo de todos esses processos, todas essas etapas, como o biotipo, cartela de cores, mensagem das cores, o que favorece, o que não, sugestões de acordo com dúvidas e dificuldades que a Fernanda me apresentou lá naquele momento inicial. A ideia é que ela tenha tudo isso em mãos, para daqui para frente ela ter uma liberdade e uma facilidade mesmo de pesquisa, para não depender do consultor de imagem. Tá, Fernanda? Tá bom. Bom, agora a gente realmente está chegando ao fim do nosso processo, eu confesso que eu amo fazer isso. Gente, eu amei. Se inscreva no canal, dê um like se vocês gostaram da minha participação, inscreve aí que a Anitta me chama de novo, viu? Olha isso! Tchau! 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 Tchau!